Oi meninas, oi meninos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vou fazer um vídeo mostrando meu material escolar 2019. Então, pra quem ainda não viu, eu fiz o vídeo comprando material escolar há um tempo atrás, tá aqui no meu YouTube, é só você descer que você vai ver. Eu vou começar mostrando tudo o que eu comprei no meu fichar. Então, eu peguei esse fichário daqui que tá falando Love Pink, calma que tá com reflexo, agora sim. Olha, eu achei ele muito perfeitinho, tipo, eu achei muito a minha cara. Gente, olha o fichário dentro, é todo de bolinha, cara, e é rosa. Olha, aí as folhas desse daqui já vem, meio que um refio, não refio, vem as folhas e eu comprei ali os refios, como eu já mostrei pra vocês, mas é muito lindo, cara, olha isso. Eu também peguei as folhas refio, olha aqui, eu vou abrir pra vocês e vou mostrar. Então, galera, esse daqui são as folhas refio do fichário, eu peguei as unicórnio, mas não é necessariamente unicórnio, olha, tem os adesivinhos, olha isso, cara. Adesivo, cara, adesivo. Aí, aqui, a folha dele é normal, só que tem os coraçõezinhos, pô, me chamou a atenção por causa desses coraçõezinhos, porque eu sempre faço coraçõezinhos nos meus desenhos, mas beleza. Aí, eu já peguei duas dela, porque eu uso muito, mas eu uso muito, eu anoto tudo, tudo da aula. Se você olha pra mim, eu tô lá, anotando porque eu tenho medo de cair na prova e depois eu não sei. Aí, eu peguei aqueles negocinhos, calma, aqueles negocinhos pra botar nas folhas, pra não rasgar nem nada. Vou mostrar pra vocês aqui. E eu peguei essas bolinhas, essas bolinhas coloridas, pra poder, tipo, sinalizar, ah, aqui tem dever de casa, ah, aqui tem tal coisa, ah, não sei o que, não sei o que. Então, galera, agora eu vou mostrar pra vocês os post-its que eu comprei. Então, eu vou mostrar pra vocês eu peguei o de Coca-Cola, porque eu gosto de Coca-Cola, hashtag Coca-Cola me patrocina, hein? Tá. E é muito bonitinho, porque eu anoto tudo, tipo, é, eu pego o negócio, eu anoto, dever de casa, tal dia, tal dia. Aí, sinalizo a página, senão eu acabo esquecendo, porque do jeito que a minha cabeça é, não dá certo. Aí, eu sempre tenho meus post-its lá, sempre, sempre, sempre. Então, galera, olha que bonitinho, tem os coloridinhos, já sei pra que que eu vou usar, eu posso usar aqui pra dever de casa, não sei o que, não sei o que, prova, lá, lá. Aí, tem a Coca normal, tem os Coca-Cola pequenininhos e tem a tampinha, gente, olha isso. Então, galera, agora eu vou mostrar pra vocês a minha agendinha. Então, eu peguei uma agenda que, tipo, ela é de 2019, claramente, e ela, eu nunca anoto muita coisa na agenda. Eu anoto dever de casa e tal, eu não preciso daquelas agendas do tamanho do universo, com não sei quantas folhas pra um domingo, entendeu? Eu peguei uma pequenininha que tem isso daqui só, de linha, que é só pra anotar. Trazer, material de matemática, trazer, material de português e dever de casa. E ela é simplesinha, mas é porque eu não preciso de uma agenda grande. Quero mostrar pra vocês as coisas mais avulsas. Eu peguei essa cola daqui, que é uma cola transparente, que é cola de gel, e eu comprei, eu peguei a cola bastão normal, né? Porque é cola bastão normal. Aí eu peguei esse apontador daqui porque ele me chamou atenção, porque eu pensei, eu olhei pra ele e falei, mano, parece uma cafeteira, eu preciso de você. Mas parece uma cafeteira, olha isso, parece, literalmente parece. Então, eu peguei ele. Aí eu peguei esses dois lapisinhos, um rosa e um laranja, aí eu falei, ai cara, eu não quero uma borracha rosa e uma laranja, porque, mano, uma borracha rosa e uma laranja. Não vai fazer sentido, eu peguei um lapis rosa e uma borracha rosa. Aí eu peguei um lapis rosa e uma borracha azul e um laranja e uma borracha verde, pra ficar tipo, um contraste bonitinho. É isso. Agora, vem a parte que eu mais gosto, que no caso são os marca-textos. Eu não peguei, tipo, os marca-textos da mesma marca, eu peguei, tipo, um pouco de cara, porque eu não sou dessa pessoa. Ai, tem que ter tudo certinho, tipo, essa marca tem que ser. Mesma coisa dessa marca, não, eu não sou assim. Eu sou, tipo, cara, eu gostei disso, eu pego. Aí eu peguei um verde pastel, um azul, não sei se é pastel, parece um pouquinho. Um roxinho lilás pastel e um rosa choque. Eu vou mostrar pra vocês como que eles ficam no papel. Então, galera, essas são as cores, eu achei essas cores perfeitas. Galera, vocês sabem que, tipo, eu sou uma pessoa que não gosta muito de coisas coloridas, né? Nunca. Então eu comprei uma régua rosa choque, em vez de comprar uma transparente normal, porque é rosa choque, gente. É rosa. Ah! E eu adoro rosa. Então eu peguei uma régua rosa. Eu peguei esse corretivo, que no caso é o liquid paper. Eu não sei como vocês falam, tem branquinho, corretivo, liquid paper, blá, 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 blá. Não sei. Eu falo liquid paper. E eu peguei ele porque ele é simplesinho e eu gosto dos de pincel. Eu não... Eu gosto daqueles lá que se arrasta também, mas eu prefiro os de pincelzinho. Aí tem essas duas borrachas. Essa daqui é muito boa. Eu peguei ela porque eu acho ela uma das melhores borrachas do mundo. E eu peguei essa daqui porque ela é rosa. Não sei se vocês usam lápis ou lapiseira. Eu uso lapise... Lapiseira. Então eu peguei essas duas lapiseiras daqui. A rosa e a azul. Aqui é mais neném. É tipo um rosa mais neném, um azul mais neném, porque eu não gosto... Quando é pra eu ficar escrevendo, ou eu gosto de uma coisa muito forte. Eu gosto de uma coisa clarinha. Dependendo do meu humor do dia. Tá. Aí eu peguei três refis de grafite porque eu acabo muito rápido, porque eu escrevo muito, como eu já disse pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês uma parte muito esperada, que são as canetinhas pra fazer resumo. Então... Eu não sei se vocês usam caneta, se vocês usam lápis normal. Eu uso tudo colorido. Você entra, você vai na minha mochila, você abre tudo colorido. Você abre o meu caderno, é tudo colorido. Eu faço aquelas letrinhas bonitinhas pra resumo sempre. Peguei essa mania. Não sei. E agora eu vou mostrar pra vocês as cores que eu peguei. Eu peguei essa daqui, que é tipo um rosinha mais claro, só que não tão clara, mas também não tão forte. Aí eu peguei o roxinho. Não podia faltar o roxinho, né, amores? O vermelho. Pra quem não sabe, vermelho é a minha cor favorita. Eu sei que não tá aparecendo porque eu peguei tudo rosa, mas eu amo o vermelho. O azul, que é pra fazer as anotações normais. Pô, eu faço tudo coloridinho com essas daqui. Blá, blá, blá. E na hora de anotar eu uso o azul. E o preto, que não pode faltar porque quando eu tô, sei lá, numa aula e eu gosto de anotar com a canetinha preta, que a pontinha dela é bonitinha e fica tipo, ué. Tá, hum, tá. Agora, galera, uma parte bem esperada. Canetas que apagam! Então, se vocês não sabem, provavelmente vocês não sabem. Na maioria das escolas só pode fazer prova com caneta preta ou azul, né? Falando nisso, se vocês compram a caneta azul. Falando nisso, se vocês compram a caneta azul. A caneta azul. Essas canetas, elas apagam. Você escreve e aqui atrás tem uma borrachinha que elas apagam. Nessas duas. E eu vou mostrar pra vocês como assim, como assim uma caneta apaga? É caneta. Caneta. É caneta. Como assim ela apaga? Então eu vou mostrar pra vocês agora. Essa caneta ela apaga, como eu falei pra vocês, ó. Por exemplo, escrevi qualquer coisa. Eu chego nela e... Sumiu! Ué! Deixa eu testar com a outra, então. Cadê? Ué! Sumiu! Galera, agora a última coisa do material são os lápis de cor. Eu escolhi esses lápis de cor, tipo, eu não gosto, eu não uso muito lápis de cor. Então, eu peguei um de 24 cores mesmo, tipo, não precisa de nada tão especial pra lápis de cor pra mim, porque eu não uso muito. Só quando os professores pedem ou alguma coisa assim, porque eu uso mais canetinha. Mas tá. Então, galera, agora por último, mas não menos importante. a mochila e o estojo. Então, galera, por último e não menos importante, a minha mochila e o meu estojo. Esse ano eu resolvi pegar coisas rosas, não sei porquê. Na verdade, sensinha, porque eu sempre tive, tipo, coisa colorida, coisa brateada, coisa azul, coisa dourada, que eu fiquei, tipo, não. Eu quero rosa. Hoje eu quero rosa. Rosa. E aí eu decidi pegar muitas coisas rosas. A minha mochila me chamou daqui, é da Kipling, hashtag Kipling me patrocina. E ela é muito bonita, tipo, eu amei ela, tipo. E, então, eu fiquei muito feliz, cara, porque é rosa. Rosa. E o bom desse estojo é que, tipo, eu sempre tive aqueles estojos quadradores, que faz assim, doar e vai botando. Esse aqui é mais fácil pra mim. Eu acho, não sei, eu amei ganhar ele, eu vou usar ele esse ano. E eu tô muito ansiosa, não pra começar nem as aulas, porque eu estou... Eu quero férias. Mas eu já não tô de férias, né? Mas eu quero férias. Mas, qualquer jeito, a gente tem que voltar. O legal vai ser que eu vou rever os meus amigos que eu não vejo desde o ano passado. Essa é a minha mochila, esse é o meu estojo. E esse foi o meu material escolar 2019. Que eu... Então, esse foi o vídeo. Depois eu vou fazer um outro vídeo montando a minha mochila. e organizando o meu estojo. Se você gostou do vídeo, então, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha pros amigos. Se você não gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha pros seus inimigos, entendeu? Aqueles vezes graças que foi, mas não foi de graça, porque eu amei, tá bom? Então, galera, um beijo. Espero que vocês tenham gostado. E, galera, aproveita e me siga no Instagram, que é arroba madu, só isso. E aproveita também, entra aqui no meu YouTube, vai ver o vídeo de eu comprando material escolar, que tá super top, tá bom? Então, um beijo, galera! Tchau! Tchau!